Olá pessoal que acompanha o News Show. Veja no vídeo de hoje, Cláudia irá trabalhar na 11. Cláudia mãe de Yasmin, depois de separada do marido, ficou com três filhos para criar e ainda desempregada. Logo em seguida ela saiu à procura de emprego e acabou arrumando trabalho na galeria de artes. Para conseguir trabalho na galeria de artes ela teve que usar o velho truque de fingir que entendia de artes. Mas logo começou a trocar os pés pelas mãos, pois não entendia nada do mundo das artes. Nos últimos capítulos, vimos que Glória descobriu que Cláudia não sabia nada de artes e tinha dado a ela uma segunda chance. Cláudia porém foi flagrada atendendo um cliente de forma totalmente errada. Esse acontecimento foi a justificativa para a demissão de Cláudia. Agora, desempregada novamente, Cláudia sairá à procura de trabalho e acabará conseguindo um teste. Ela passará por entrevista de emprego e conseguirá trabalhar na ONZE, e se tornará secretária de Roger. Esse fato não será bem visto por Yasmin, que poderá ter seu segredo revelado para Filipa. Sabemos que Yasmin esconde de todos, inclusive de Filipa, a sua real situação financeira e o lugar onde mora, evitando a todo custo levar sua amiga na sua casa. E agora? Será que Yasmin vai conseguir continuar escondendo seu segredo? Dê sua opinião sobre esta atitude de Yasmin. Deixe seu comentário no vídeo. Quer se divertir e aprender muita coisa legal? Canal que diz magia. Link na descrição.